E aí galerinha, vou estar ensinando aqui vocês a como tá, botando um tema no Google Xurne Sou o baixo aqui, você colocando esse nome aí, Xurne Tema e pesquisando no Google Aqui o primeiro link que apareceu, você dá um clique Aqui, tem vários temas né, você escolhe alguns aí Aqui tem esse aqui mesmo, gostei desse aqui, estilo Naruto Aí você tem o nome aqui, Apli Tema Aí você dá um clique aqui né, aí você vai estar fazendo o download desse tema e automaticamente instalando esse tema Tem vários temas aqui galera, o meu tá Daqui a pouquinho já tá acabando aí, tem vários temas aqui velho E vocês podem estar precisando também, os temas que vocês querem aqui ó Você dando um clique aqui Aí galera, aí ó aparecendo aqui ó, os outros temas que vocês podem estar botando ó Bem legal Mas você também pode estar encontrando em outros lugares aí esses temas né Que eu posso disponibilizar pra vocês, só vocês fazendo pedido aí É o meu download aqui do tema já tá acabando Acabou, agora tá carregando aí pra instalar o tema aí ó Como vocês podem ver né Já está mudando, cada vez que eu abro uma guia já está mudando aí o tema Vou agora no Google pra ver o que acontece Aí galera, tá vendo essa foto aqui Aqui ó, é já mudou o tema Aí galera, aqui abaixo aqui né Você pode estar entrando em contato e fazendo pedidos aí né Aqui o meu blog, aqui o meu MSN Aqui ó, é já mudou o tema O que é isso?